A palestra foi realizada com o objetivo de falar sobre os direitos militares. O evento abordado tem a temática do direito militar. Então foi um ciclo completo de palestras, onde houve uma abordagem sistêmica acerca do que representa na atual sociedade o direito militar. Então foram temas bastante esclarecedores, palestrantes que vieram de Belo Horizonte e aqui também da nossa região, para dirimir dúvidas acerca do ordenamento jurídico militar. Ainda de acordo com o major da PM, são muitos os fatores que precisam ser esclarecidos. Fala-se muito entre os alunos de matéria curricular, o direito processual penal comum, o direito penal comum, mas às vezes você não vê nem como matéria optativa o direito processual penal militar e o direito penal militar. Embora no ordenamento jurídico brasileiro nós tenhamos em vigor o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar. O Tenente Coronel Murilo foi um dos palestrantes e abordou a aplicação e transição penal. Segundo ele, o evento busca trazer mais conhecimento aos militares. O policial militar é um cidadão, ele é diferente, não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é um ser que tem junto a si o chamado tributo de sangue, de defender a sociedade com sacrifício da própria vida. Então existem alguns recursos, sobretudo as vedações da Lei nº 9.099, que é o artigo 90A, que fala que transição penal não se aplica aos militares. Só que nós entendemos, pelo princípio da exonomia, pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio do livre convencimento do juiz, que existem casos concretos que isso é perfeitamente possível. O delegado de Pouso Alegre também esteve presente e falou sobre a importância do bom relacionamento entre as polícias civil e militar. Abordamos a questão do PROED, que é o programa de erradicação das drogas da polícia militar com a comunidade. Citamos pela polícia civil, por exemplo, o projeto Mediar, que é um projeto de mediação de conflitos, para evitar que as partes envolvidas em uma questão cheguem às vias de inquérito ou processo judicial. Citamos projetos comuns também das duas corporações, como por exemplo o projeto de polícia comunitária, para mostrar para a sociedade, para a comunidade, que as forças de segurança estão se capacitando, estão se preparando para esse congraçamento, para essa inserção no contexto democrático. E quem tem a ganhar é a população. Foi um seminário excelente, com muitos temas interessantes, de profundidade, e acredito que todo mundo saiu aqui enriquecido, não só com conhecimento, mas também com as experiências práticas das atividades dessas instituições.